Quem sonha alto sabe muito bem onde deve investir. O sucesso é fruto do esforço de quem pensa grande e faz boas escolhas. Por isso, em julho, seu lugar é na Exposipa. Mais de 30 mil visitantes, mais de 20 mil metros quadrados de área de exposição, mais de 300 estandes, público qualificado e inúmeras novidades para você. Pense grande. Pense Exposipa, a maior exposição da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas.